Oi gente, hoje eu vou te ensinar um arroz com linguiça pra você usar aí no seu dia a dia, que é tudo de bom. Sabe aquele arroz simples, básico, bem temperadinho e muito gostoso? É bem esse que eu vou fazer hoje aqui pra você ver. E olha, eu tenho certeza que você vai usar o ano inteiro, porque ele é bom pra você usar a qualquer hora. Até com aquele churrasco de fim de semana ele é gostoso. Então, agora só falta você acompanhar essa receita, porque ela tá imperdível. Além de eu usar tudo que você tem aí na sua casa, a receita é super simples e facílima de fazer. Vamos aprender? Aqui na panela eu vou colocar duas colheres de sopa de óleo, pode ser óleo ou azeite. E também uma cebola média ralada, ou então um terço de xícara de cebola ralada. Aqui, olha, além de eu ralar, eu apertei bem com a mão pra tirar toda a água. Olha como ela tá sequinha. E eu já vou colocar o alho também. Aqui eu tenho duas colheres de chá de alho. Agora eu vou refogar bem. E aqui eu vou mexer de vez em quando. Gente, olha, eu gosto que fica assim, pegando um pouquinho na panela. Agora eu tô colocando aqui duas xícaras de arroz cru. Aqui é arroz branco, né? E duas colherinhas e meia de chá de sal. Agora eu vou dar uma mexidinha e vou fritar um pouco esse arroz. Aqui eu tô fazendo tudo, por enquanto, no fogo alto. E o arroz aqui você pode lavar. E depois você deixa escorrendo no escorredor ou numa peneira pra ele ficar sequinho, né? Aí que você coloca na panela como eu fiz aqui. E eu já fritei bem por dois minutinhos. E agora eu vou colocar quatro xícaras de água fervendo. Aí eu dou uma mexidinha aqui, olha. E já vou abaixar o fogo. Vou colocar no fogo mínimo. Enquanto ali já começa a cozinhar, a gente também vai precisar de quatro linguiças. Aqui eu tenho linguiça fresca, né? Essa daqui é de pernil, da marca Borussia. Aí eu tiro assim a pelinha, ó. Isso eu vou fazer com todas as quatro. E aí eu também vou deixar todas elas bem soltas, assim, ó. O menor que a gente puder, a gente vai soltando, assim. Se você usar uma linguiça que tem muita gordura, você vai ter que tirar toda a gordura. Agora eu vou fazer isso com todas. Você viu como essa receita já tá ficando gostosa? Então, se você já tá gostando, já deixa aquele super joinha aqui pra mim. E também, olha, se você tá aqui me assistindo e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita agora e já se inscreve. E também ativa o sininho. E se vocês puderem, compartilha bastante essa receita, porque olha só. Quem é que não tem, né? Arroz e linguiça em casa pra fazer esse prato super gostoso. Eu já soltei toda a linguiça e agora é só colocar no arroz. A gente coloca ela toda aqui no arroz, né? Que já tá cozinhando. A gente dá uma mexida, né? Pra misturar bem. E aí que a gente vê que tá tudo bem misturadinho, a gente já tampa e deixa cozinhar no fogo baixo. Eu vou deixar cozinhando até a água quase secar. O arroz já cozinhou bem. E agora, olha, a gente dá uma olhadinha. Ainda tem um pouquinho de água aqui no fundo. Aí a gente dá uma mexida assim, olha. Solta ele bem. E aí eu vou deixar cozinhar mais um pouco pra essa água secar. Agora que o arroz já terminou de cozinhar, olha só, olha. Tá bem seco aqui embaixo. Aí eu vou colocar uma salsinha, né? Aqui é a gosto. Você coloca um pouco de salsinha ou tempero que você gostar. Aí é só dar uma mexidinha. Agora eu desligo o fogo e vou deixar tampado até a hora de servir. Olha, gente, tá prontinho. Olha que belo arroz. Além dessa receita que eu tenho aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma escola online. E eu vendo um plano anual de cursos online, onde quando você compra, você pode assistir muitas aulas ao mesmo tempo. Você pode assistir a qualquer hora do dia, a qualquer hora do ano. E olha só, quantas vezes você quiser. Lá eu tenho muitos cursos variados. De brigadeiros gourmet, macarrons, bolos da vovó, ovos de páscoa, panetones, bolos artísticos. Olha, é uma variedade imensa. Eu tenho também de docinhos, bombons. É muito legal. Vem fazer parte da minha escola? É só você acessar o meu site. É isamaramanciocursosonline.com.br Ou então você me manda um WhatsApp. É 048-9832-3380. E pra você que é meu aluno, é só me mandar um WhatsApp e tirar todas as dúvidas comigo. Olha, gente, que maravilha. Agora só falta comer, né? Aceita um pouquinho. Quentinho, quentinho. Olha só isso. Já vou pegar, né? Meu Deus, delícia. Olha, tem que continuar comendo, porque é tudo de bom. Gente, que arroz é esse, hein? E eu aqui, né, fazendo aquele sacrifício de comer essa gostosura. É muito bom. Meu Deus. Maravilha, gente. Ó. Gente, sabe quando a receita tá com o sal no ponto certo? E o arroz, assim, soltinho, bem cozidinho, tudo aqui tá gostoso. E esse prato aqui, você pode fazer com qualquer outro tipo de proteína, né? Se você não gostar da linguiça, você pode usar um frango, né? Até mesmo um frango que você tem aí sobrando. É só você desfiar grosseiramente e colocar ali no arroz. Pode usar carne seca, o que você quiser. Olha, gente, não vai inventar desculpa pra não fazer, né? Pra você mesmo, pros seus amigos. Olha, até pra você que tem um restaurante, essa receita ficou muito boa, muito saborosa e muito delicada. Eu só vou continuar comendo. Porque tá muito bom. Além dessa receita, aqui no canal eu tenho muitas outras receitas com arroz. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link dessas receitas, pra depois você ir lá conferir. Então, agora só falta uma coisa, né? Você fazer essa gostosura. Faz aí, porque arroz com linguiça é tudo de bom.